Eeeeeeeeee! Eeeeee! Caralho! Vambora porra! Ih, vai ter fogo de artifício! Vambora caralho, conseguimos! Deu certo pra caralho! Vamooo! Brasil, ziu, ziu! Vambora Forever! Eiii, Chalvinho! Vambora! Eu quero pedir presente de comemoração! Eu quero pedir presente de comemoração Diga, diga, diga Não, 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 não Eu vi, eu vi, eu vi isso daí Eu vi isso daí em live, Celbinho O quê? Eu vi você comentando que o Brasil tinha 50% dos votos E eu vi você fazendo vapo Por favor, Celbinho Vapo, não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, vapo, vapo Vapo Eu quero ver, eu quero ver É vapo É vapo Mano, eu vi um clipe E eu tô comentando isso aí muito, velho Vambora, Richard O seu microfone tá um pouquinho estourado Eu diria pra diminuir um pouco, né Não sei que você quer deixar estourado de promotor Porque você ganhou, foda-se Bom, que se for, tá de boa, dá pra te entender Fica temático Aqui, a roupinha Nem foda-se O cara tá com a bandeira e brinca Tá maluco Nem fodeiro Que zica Ficou ótima a sua skin Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Tá bem, Richas Tava nervoso, tava ansioso Porra, tá maluco Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Que zica Que irado Caralho, que foda Meu Deus do céu, eu não preparei discurso Você que é o inteligente Puta, que pariu Mano, peraí, peraí Caralho, aí você me fodeu, mano Em cima da hora Você ia ter preparado um discursinho Vambora, vambora